Essa é uma ação em conjunto da IPTC com o Sindimoto, porque estamos muito preocupados com o elevado número de mortes que estamos tendo agora nesse primeiro trimestre em Porto Alegre. As motocicletas estão representando 80% das vítimas fatais no trânsito. Isso está muito acima do que a gente gostaria, do que a cidade precisa e as pessoas estão morrendo e não são apenas os trabalhadores que usam a motocicleta. Nós estamos vendo pessoas que simplesmente pilotam uma moto para deslocamento ou para lazer também estão morrendo. Então o ponto alto dessas campanhas que nós vamos fazer intensamente abriu, não serão apenas os trabalhadores motocicletistas nem motoboys, mas sim todos os motocicletistas de Porto Alegre, de todas as categorias, todas as cilindradas do mundo.